Então, eu tive a minha última experiência, eu acabei namorando com essa pessoa que eu conheci no Tinder, só que durou um mês. Tinder é aplicativo de relacionamento. É só pra curtição ou dá pra achar alguém legal? Elas respondem hoje na nova entrevista do meu canal, Luiz Desiró. Então já deixa o seu like e pros que ficarem até o final, vou te dar uma super dica pra ter mais matches e vou mostrar o meu perfil no Tinder. Então, se você já deixou seu joinha aqui embaixo, se eu gostei, bora pro vídeo. Boa noite, eu falo com? Talita Niara Marielle Camila Boa noite, eu falo com? Maria José Maria José Primeiro, seja romântico Larissa Jennifer O nome dela é Jennifer Larissa Maria Florianópolis Lucas Rondônia Smith Rondônia Smith, bravo, bravo Rafaela Florianópolis Júnior Acre Lorano Amanda Maria Cecília Marlene Paula Bruna Marina Isabela Erika Inaê Fernanda Mariana Tatiane Seguinte, me diz uma coisa, você já usou aplicativos de relacionamento? Tipo Tinder, essas coisas? Não Nunca, por que não? Porque eu tenho medo de morrer, sério, eu sou muito medrosa. Ah, agora eu entendi. Já Já Eu usava Nunca Nunca? Nunca Sim Sim, sim Em Equador Em Equador Em Equador Sim, em Equador E... gostaste? Al princípio sim, depois não. Não Uso bastante Quais? O Tinder O Tinder e o Happen Já usei Quais? Tinder É... tem um outro lá que é por perto, como é que chama? Perpétuo? Por perto, você vê quem tá por perto... Happen? Happen, isso. Não, eu já usei o Tinder, mas não uso mais. Eu uso o Tinder e o Grindr, que é um aplicativo LGBT. Tô ligado. Eu tenho o Tinder instalado, mas eu não costumo usar. Eu tenho o Tinder instalado, mas eu não costumo usar. Eu viro e como? Eu tenho o Tinder instalado, mas não uso. Ah, eu uso o Tinder, o Grindr, o Hornet, o Scruffy... Qualquer aplicativo que der pra c**** eu tô usando. Você é o bicho mesmo, hein, doido? Sim Qual? É... Tinder. Ah, eu usei já, o Tinder também. E eu nunca usei. Nunca usou, tá bom. Virgem dos aplicativos aqui, tá bom. Beleza. Já usei. Hoje eu não uso mais. Qual? Ou quais? Eu já usei o Lobo, o Tinder também. Depende. Tipo, Tinder, Happen, Adote um Cara, esses aplicativos, assim. Eu já me encadastrei no Tinder, mas não cheguei a fazer nada. Tipo, sair com ninguém, só pra conhecer mesmo. Curiosidade. Entendi. Tava na moda. Foi mais de curiosa. Foi. Foi mais de curiosa. Eu já usei, hoje em dia eu não uso mais. Qual você já usou? Ah, já usei Tinder, Badu, essas coisas. Já baixei o Tinder, mas eu desisti no primeiro dia, na verdade. Você chegou ao... Gostei muito. Não. Nunca usou? Nunca usei. Prefiro olho no olho. Ali, ó. É, aqui. Entendi. Nunca teve essa vontade? Não, nunca tive. Eu já usei o Tinder. Tá. Nunca, nem quero. Tinder, Happen, esses daí você já usou ou não? Não. Seu negócio era mais ali no Facebook e Instagram? É. É porque já faz muito tempo que eu tô namorando. Antes não tinha Tinder, nada disso. Vai sentir. E você? Já, o Tinder e o Happen. Tá bom, beleza. Qual que é melhor? O Tinder. É, tipo Tinder, Happen. Já usei, mas não... Já usou, já usou. Tá bom, beleza. Já usei. Já usou quais? O Tinder e o Happen, só. Tá bom. Primeiro eu quero saber de você. Você acha que é possível achar um relacionamento lá ou realmente as pessoas só procuram sexo? Olha, na realidade, quando eu tive o aplicativo, foi uma brincadeira com um amigo, então eu acabei ficando com uma pessoa só e não foi uma experiência tão legal e aí eu desativei e falei, ah, não é. Você diria então que foi uma experiência ruim? Sim. Foi ruim. Não foi da qual eu curti. Lógico que dá. Dá muito pra achar vários relacionamentos. Acho que também tem muita gente que só procura por uma t*** lá e já era. Mas, acho que arranja sim. Eu acho que o 90% é s***. Pode ser o 10% uma relação. Porque conheço pessoas que até se vão casar. Se conheciam na aplicação e se vão casar. Lá do Equador? Sim. Legal, bacana. Muito fofo, né? Olha, dá sim. Dá pra achar pessoas legais, dá pra fazer amizade, dá pra achar namoro. Mas, né, tem muita coisa ruim também. A maioria das pessoas estão atrás de s***. Ah, por que não, né? Ou estão curiosas. Mas dá pra achar namoro sim. A maioria que é s***, mas dá pra achar alguém. Já achou? Já. Fiquei seis meses. Ah, já é bastante. É uma vitória nessa vida. Eu tô com ele? Depende. Depende assim do... Porque geralmente é mais pra s***. Mas, eu nunca sei sabe. Não tem problema nenhum de ser só s***, né? Ah, tá. Que bom, porque eu sou muito safada. Depende muito do aplicativo. Por exemplo, o Grind é mais pra s***. Scruff e Hornet também. O Tinder geralmente é mais pra conhecer a pessoa. E no decorrer de conhecer a pessoa é que decide se vai rolar um s*** ou se vai rolar um encontro casual. E é isso. Caralho, o maluco é brabo. Não tive sorte não, hein? Se tem pessoas legais, eles não apareceram comigo, né? Não deram match comigo. Falou. E por que não? Porque eu acho superficial. A pessoa faz alguma coisa lá, mas na realidade é totalmente diferente. Eu acho que os dois, na verdade. Tem gente que especifica mais o que quer uma coisa momentânea e outra que quer algo que dure. Então alguém que quer namorar pode se dar bem lá também? Pode. Conheço minha amiga, ela namora um cara do Tinder. Como é que é? Ela namora um cara do Tinder. Ela conheceu e ela namora. Ele mora junto com ele faz tempo já. Tipo, se conheceram e foram morar juntos. Eu não faria, mas ela tá bem. Entendi, tá bom. Legal, bom pra ela. Tá bom. Eu acho que é só c**** mesmo. Eu tô brigada com o Codávio. Muito difícil achar alguém que queira um relacionamento sério em um aplicativo. Entendi. Tá bom. Tapa na cara da sociedade. É isso daí. Direto e reto. A maioria é c****, mas acha. Acho que tanto que eu já vi casos de pessoas que casaram através do Tinder. Olha, a grande maioria que é c****, mas tem pessoas legais sim também, entendeu? É. Então dá uma pessoa que tá procurando um relacionamento... Tem gente bem responsável, tem um pessoal bem mais maduro, mas tem uma molecada também, entendeu? Eu acho que é mais carência, na verdade. Eu não sei se é c**** também. Eu acho que é mais conversar, essas coisas. Então uma pessoa que, pô, tá procurando um relacionamento, pode ser que ela se dê bem pelo aplicativo. Eu acho que conheço algumas pessoas, tenho alguns amigos que namoram há anos e se conheceram pelo Tinder. Então, eu tive a minha última experiência, eu acabei namorando com essa pessoa que eu conheci no Tinder, só que durou um mês. Não, eu acho que não deu muito certo, mas geralmente eu faço mais amigo do que crush, assim, na verdade, pelo Tinder. A conversa às vezes flui mais e acaba virando mais amizade. Não sei se é só comigo, mas eu acho que o Tinder é um bom aplicativo, assim, pra conhecer pessoas que, assim, tem mais afinidade com você. Você vê pelo estilo da roupa, pela conversa. Entendi e tal. Mais fácil. Pessoa, assim, tipo, de camisa meio aberta, camiseta por baixo, o que você acha, assim, quando você vê, assim, pô, na foto, assim, de perfil? Você olha, assim, hum, bonitinho. Interessante, é? Não sei, depende da pessoa, né? Eu já conheço casais que duram até hoje. Pela sua experiência, então, tem pessoas bacanas lá ou não? Tem, tem, tem. Beleza, beleza. Eu já estive lá. Eu era bacana, eu sou bacana. Hum, é mesmo? É possível, é, depende da pessoa, depende do que a outra pessoa busca também, né? Mas, é possível. Eu conheço casos de sucesso, de casamento. Você já usou ou usa aplicativos de relacionamento? Não. Nunca? Por que não? Porque eu tenho medo de morrer, sério. Eu sou muito medrosa. Pra mim vai acontecer alguma coisa. E como você acaba conhecendo as pessoas, assim? Pois é, não sei também. Ah, às vezes um para pra entrevistar? O pior é que, geralmente, eu conheço as pessoas na internet. Mas, não por aplicativo. Eu nunca usei aplicativo porque, tipo, eu não confio em usar. Tipo, Facebook, Instagram? Facebook e Instagram. Geralmente eu conheço as pessoas por lá. Mas, tipo, fico conversando muito tempo. Então, as pessoas do Tinder são as assassinas, mas do Instagram é mais... Não, não. Então, se você pudesse recomendar, você recomendaria as pessoas a usarem? Eu não recomendaria. Eu acredito que cada pessoa tem o seu momento. Às vezes eu até encontro uma pessoa bacana e encaixa e vai. Uma pessoa que tá tentando aí. É, eu vou tentar. Bom, beleza. O mundo, o Tinder é maravilhoso. Tá bom. Então, você recomendaria as pessoas a usarem o aplicativo? As pessoas que querem achar um relacionamento? Recomendo. Recomendo porque é uma ferramenta. Como qualquer outra qualquer. É uma forma de você ser vista. É como ir pra uma balada, pra um bar, pra um evento. Quer deixar o Instagram? Pode bombar mais isso daí, ó. Pode surgir mais lead aí pra você. É Larissa Morelli. Procurem, procurem. Procurem. É uma ferramenta de você conhecer pessoas. Agora, as pessoas, as pessoas fazem mal o aplicativo e o problema não é o aplicativo. São as pessoas. Tipo isso. Não, tudo bem, entendi. Dá pra ver as fotos, dá pra saber que é fake. Aham, entendi. No Tinder, não dá. Então, você não tem pretensões de usar, certo? Não. Não. Sai, vai pro bar, vai pra balada, sei lá. Eu conheci no bar, então. Ó, ô louco, ó. Ah, se eu tiver muito pra titia, talvez. Tá bom, não. Vou deixar meu número com você e relaxa. Não vai ficar não, tá bom? Eu achei um pouco sem graça. Até agora eu não experimentei, mas eu acho muito sem graça ainda. Eu prefiro deixar no acaso. Não sei, parece um pouco desespero ter um aplicativo desse. Daí eu fiquei meio... Criei um preconceito. Como você conhece pessoas atualmente na sua vida? Convivência. No trabalho, na faculdade. Às vezes, barra, às vezes tá sendo entrevistada, né? Às vezes acontece, entende? É, às vezes acontece. Moda antiga é por... Acho que não confiar tanto no aplicativo. Medo, hoje em dia, ainda. Sair com alguém de aplicativo. Não, entendi. A gente vê tanta coisa. Prefiro olho no olho. Ali, ó. É, aqui. Entendi. Nunca teve essa vontade, então... Não, nunca tive. Às vezes alguém chama, né? Na rede social, a gente conversa, enfim. Mas eu prefiro sair pra conversar do que ficar ali. Entendeu? Eu não uso porque eu cansei. Eu acho que sempre começa com o mesmo papo, assim. Aí você vai cansando. Tá em outra vibe agora você. É, exatamente. Quer ter um encontro a cada três mates? Como? Clica no primeiro link da descrição, aqui embaixo. Depois de ajudar você, tanto na parte motivacional, quanto nas abordagens de rua, agora eu vou te ajudar também nos aplicativos de relacionamento. Clica no primeiro link que tá aqui na descrição, que eu vou te ensinar a ir do match ao beijo, no meu novo livro digital que você pode ler em qualquer lugar, que se chama Do Match ao Beijo. Valeu, ousados. Até a semana que vem.